Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês seja abençoado por ele. Pessoal, eu tenho ouvido muita gente dizendo, olha a inflação, olha o preço do combustível, olha só como o Brasil está. Vejam até pessoas de direita reclamando do preço dos combustíveis. Olha, o Bolsonaro precisa fazer alguma coisa, o preço dos combustíveis está alto. Realmente aumentou, tem a inflação, mas não é um fenômeno pessoal do Brasil. No mundo inteiro isso está acontecendo, nos Estados Unidos está acontecendo. Agora o que o povo não percebe e que a imprensa não mostra é que aqui no Brasil, apesar de estar caro, nós temos a disposição. Temos e encontramos fácil. Qualquer posto de gasolina que você vai tem combustível. Qualquer supermercado que você vai, tem todos os produtos normalmente. Não está faltando nada no abastecimento. Estamos tendo problemas com carros novos? Sim, também é um fenômeno mundial. Essa falta de semicondutores aí vai permanecer até o ano que vem. A coisa vai começar a se normalizar a partir do ano que vem, na questão da produção de carros. Tem montadoras no Brasil que estão pedindo aí um ano de prazo para entregar um carro zero, dependendo do modelo. Eu tenho amigo que trabalha em locadora de veículos que para renovar a frota, ele iria comprar carros da GM. A GM pediu um ano de prazo para entregar esses carros. Por quê? Está com escassez de semicondutores. Isso Brasil, Estados Unidos, Europa, China, em todo o mundo. Está faltando semicondutores. Esse é um dos motivos. não é o único motivo. É um dos motivos. Talvez o mais forte na questão dos carros. Mas graças a Deus, aqui no Brasil não está faltando nada. Nós temos tudo à disposição. Países que antes ninguém imaginava que iria acontecer isso, está acontecendo. Os Estados Unidos, por exemplo. E é sobre isso que eu vou falar. É isso que eu quero mostrar para você e peço a você que mostre aos seus amigos, tanto isentões, quanto amigos de esquerda. O que está acontecendo no mundo não é um fenômeno do Brasil. O Brasil está até muito bem em vista da situação de outros países, como Inglaterra, como Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês. Antes de colocar aqui na tela, só pedir para vocês que não estão inscritos no canal, se inscrevam aí no canal. Me deem esse presente de aniversário. É meu aniversário que ocorreu aí no dia 19. Gente, primeiro link da descrição, nossa página no Facebook, tá? Peço sua ajuda porque precisamos de 10 mil pessoas. Temos cerca de 4 mil curtindo a página. 4 mil não, 3.500. 3.500, 3.600. Não chegou a 4 mil ainda. Então, preciso que você perca aí 30 segundinhos. Clica no link e curte a página. Assim você estará me ajudando. Outro detalhe, outro link aí, o segundo link. Esse é o principal, diria assim. Muita gente tem me pedido ajuda. Olha, Daniel, o que eu posso fazer? Estou precisando de uma renda essa? Olha, Daniel, preciso de uma renda para pôr algum alimento em casa. E eu, sabe, gostaria de poder ajudar a todos. Infelizmente, não consigo. Tudo que eu estou podendo fazer para ajudar, eu faço. Mando links lá no Telegram. Olha, vai ter concurso. Olha, tem esse site aqui que você pode trabalhar. Olha, tem vaga de emprego. Tudo que chega para mim, eu encaminho lá. Então, é até bom que você entre no canal do Telegram. O segundo link é o curso Home Office Lucrativo. Você vai aprender a ganhar dinheiro com o que você já tem. Telefone e a internet, o seu computador e a internet. Você já tem isso em casa. Então, você vai aprender a trabalhar a partir da sua casa. Prestar serviços para Siemens, para Netflix, Google, Apple, entre outras grandes empresas, empresas menores. Você vai ter acesso a tudo isso, tá? Clica aí no link, tire todas as suas dúvidas na página e, se for do seu agrado, compre o curso. Não custa muito. É um investimento, tá? Não é um gasto. Você vai investir em você. Conhecimento nunca é demais, tá bem? Espero que vocês olhem aí com carinho, porque realmente é importante. Hoje em dia tem muitas opções para você ganhar dinheiro com a internet, tá? Esse aí é uma delas. Vamos colocar a notícia aqui. Deixa eu só colocar. Eu mudei as coisas aqui no computador, então eu estou meio que apanhando um pouquinho, tá? Ó, eu estou até com o meu presente de aniversário, hein? Desconcertante. Prateleiras vazias, tá? Vejam só. Prateleiras vazias, cheias de cadeiras de gramado para esconder a crise na cadeia de suprimentos. Essa aqui é uma imagem de uma loja. Vejam só. Tudo vazio. Cadeiras preenchendo o lugar vazio. As imagens virais nas redes sociais mostram uma sessão inteira de uma loja de varejo, abastecida apenas com cadeiras de jardim, à medida que as consequências da quebra de cadeia de suprimentos de Biden se tornam mais evidentes. No vídeo, uma pessoa filma dentro da loja de varejo onde fileiras de prateleiras vazias foram estocadas com cadeiras de jardim, provavelmente desdobradas para ocupar mais espaço, tá? Porque você colocando ela dobradinha, com certeza ia caber muito mais. Mas não, elas estão abertas, que é justamente para ocupar um maior espaço. Para poder preencher essas prateleiras, porque não tem o que colocar lá. Isso é uma das imagens, ó. Vejam só. Olha o tamanho da sessão, das sessões, né? E todas preenchidas com cadeiras. Estão vendo só? Essa é uma das coisas que mostra como o Brasil está melhor que muito país. Você não vê isso acontecendo no Brasil. Graças a Deus estamos tendo tudo. Muitas pessoas reclamando do preço realmente aumentou. Está tendo inflação? Tem. Mas não é uma coisa só do Brasil. E a culpa não é do Bolsonaro. Esse que é o grande detalhe. Estamos à beira do precipício, diz uma legenda no Twitter, ó. Mais aqui, ó. Prateleiras vazias, literalmente, ó. Eu não vou poder clicar aqui, porque senão vai abrir lá no Twitter, tá? Mas vocês podem entrar no canal do Telegram, né? Que eu vou mandar esse link lá. Aqui, ó. Prateleiras vazias. Prateleiras vazias. E isso é nos Estados Unidos. Não é na Argentina, não é na Venezuela. Não é em alguns países da África, não. É nos Estados Unidos. Um dos maiores mercados consumidores do mundo com prateleiras vazias. Certo? Para você ter uma noção de que o que ocorre aqui, o problema da inflação aqui, não é. Não é culpa do Bolsonaro. Pelo contrário, o Bolsonaro tem lutado contra isso. Mas ele não pode interferir no mercado. Ele não pode chegar lá e meter uma canetada, igual fez o presidente da Argentina, congelando preços. Não vai adiantar. Se congela preço, o produto some da prateleira e começa a ser vendido mais caro no mercado negro. Isso é um fato. Acontece todas as vezes que tem congelamento de preços. Não adianta querer congelar o preço, tá? Não resolve. Mais notícias aqui, ó. Estados Unidos. Prateleiras vazias no Natal? Pode ser realidade se continuarem problemas com o abastecimento. Vai haver menos brinquedos este outono. Problemas nas redes de abastecimento devido à pandemia podem levar menos produtos nas prateleiras este Natal nos Estados Unidos. Em 43 anos, nunca vi uma situação tão má. Deverá haver menos promoções. É um cenário mau para os consumidores e péssimo para os retalhistas. A pandemia teve um forte impacto nas cadeias de abastecimento por todo o globo. E a recuperação não está a ser fácil. O português está diferente porque esse aqui é um site de Portugal, tá? Os inúmeros problemas no comércio internacional podem mesmo levar a quebras de estoques e prateleiras vazias no Natal. Em 43 anos, nunca vi situação tão má, diz a Bloomberg Isaac Larian, diretor executivo da MGA Internamente. Um dos maiores fabricantes de brinquedos em escala mundial. Na origem está o fato de os grandes retalhistas não conseguirem repor os estoques, não por aumento do consumo, mas antes por problema nas redes de transportes. Com maior parte das indústrias em países asiáticos. O ocidente atravessa várias complicações logísticas. Os surtos de Covid-19 e o bloqueio do canal de Suez levaram a que os portos ficassem parados durante meses. Enquanto a falta de mão de obra atingiu particularmente o transporte de mercadorias por via rodoviária, tá? Então vocês vejam, não é um fenômeno brasileiro. Não. É um fenômeno mundial. Aqui pode faltar algumas coisas? Pode. Principalmente importadas. Mas o Brasil é um grande produtor de praticamente tudo. Brasil aqui não faltam alimentos. Você tem uma indústria alimentícia forte. O principal alimentos não estão faltando. Combustíveis ainda não faltam, mas pode faltar. Por quê? A Petrobras recebeu pedidos acima da capacidade dela de produção. No mês que vem. Pode acontecer de faltar combustível, mas não é só aqui no Brasil. Na Inglaterra falta combustível. No Japão você tem postos faltando combustível. É um fenômeno mundial. Por que isso está ocorrendo no Brasil? O Brasil, apesar de o combustível estar caro, a Petrobras está recebendo pedidos acima da sua capacidade de produção. Por quê? Porque o Brasil está indo bem. Outro detalhe. Você tem dinheiro sendo injetado mensalmente na economia com o auxílio emergencial. São mais pessoas consumindo. Isso faz com que tenha que ter mais movimentação de mercadorias. Logo vai consumir mais combustível. Mais pessoas recebendo auxílio. Tem carro. Precisa usar aquele dinheiro de repente para abastecer. Para tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro com o seu carro. Fazendo Uber. Ou de repente procurando serviços. Tudo isso tem influência. Não é culpa de Jair Bolsonaro. A culpa que você pode pôr nele é falar assim. Olha, você está injetando dinheiro na economia com o auxílio emergencial. Você está auxiliando as pessoas que foram obrigadas a ficarem em casa. Porque a economia nós veríamos depois. E o depois chegou. Culpado de dar o auxílio emergencial aí pode ser Bolsonaro. Vamos lá. Tem mais notícias. Com prateleiras vazias e sem trabalhadores. Covid-19 e Brexit agravam crise de abastecimento no Reino Unido. Olha aqui. As prateleiras. E isso é uma das fotos menos chocantes que tem. Mas as prateleiras estão muito mais vazias. Principalmente alimentos. Mais notícias sobre o Reino Unido. Desabastecimento gera brigas e filas em postos de gasolina no Reino Unido. Você vai encontrar imagens aqui. Tanto aqui como também no Twitter. Na internet toda você vai encontrar. Briga e filas. No Reino Unido. Para poder abastecer seu carro. Tudo isso aqui são filas. Vou passar esse vídeo aqui para o que vocês vejam. Isso é briga na fila. Vejam só. E isso está acontecendo no Reino Unido. Um país de primeiro mundo. Está acontecendo lá. Não é no Brasil. Não é na Argentina. Não é na Venezuela. Não é na Colômbia. Não é em países da África. Não. Não é num país de segundo, de terceiro mundo. Não. É num país de primeiro mundo. Está acontecendo. Então o que ocorre aqui não é culpa de Jair Bolsonaro. O povo precisa aprender a ser grato a Deus por não estar faltando nada aqui no Brasil. Você vai no mercado. Tem o leite. Você tem carne. Está cara? Está. Está caindo o preço agora. Por conta do embargo da China e a carne brasileira. Mas está caro. Sim. Mas tem. Agora imagine vocês. Se não tivesse a oferta. Mesmo que você tenha dinheiro, você não pode comprar. De que adiantaria? Olha, o preço da carne estava R$10, mas não tem a carne. Ah, o preço do frango estava R$5, o quilo. Mas não tem o frango. De que adiantaria? Está caro, mas tem. Em muitos lugares não está tendo. É isso que tem que ficar bem claro. Sem contar o que eu falei. A demanda está maior. Você tem uma maior demanda. E tem menos ou a mesma oferta. Logo os preços vão subir. Se você tiver mais oferta e menos demanda, aí os preços caem. É o que vai acontecer com a carne. Você vai ter uma maior oferta. Por quê? Não estão enviando para a China. O que enviar para a China vai vender aqui no mercado interno. Então vai cair o preço. Já está caindo. O consumidor já está sentindo. Eu mesmo fui comprar e eu percebi uma diferença grande. Um corte de carne que eu fui comprar que estava R$37, o quilo, eu paguei R$29, já melhorou bastante. Não sei se de repente era alguma promoção do mercado, não sei. Mas estava bem mais barato. E eu percebi que não só aquele corte, mas outros cortes estavam mais baratos. Por isso que eu fui pesquisar para ver o que estava acontecendo. E vi que realmente tem um embargo da China. A China não quer liberar. E agora o Ministério da Agricultura recomendou que não se produza para a China. Então vão começar a vender no mercado interno. Vai melhorar. Petrobras afirma que demanda está acima da capacidade de produção. Está aqui. Segundo a empresa, pedido de distribuidores por diesel cresceu 20% e gasolina 10%. Já tem posto temendo desabastecimento. Por quê? Está acima da capacidade da Petrobras. Eles vão fazer alguma mágica ou eles vão importar essa gasolina aí. Vão ter que importar, porque não tem a capacidade de produção. Isso significa o quê? Que está tendo uma maior demanda. Se tem uma maior demanda, estão consumindo mais, é porque algo de bom está acontecendo na economia. Está tendo mais transporte. Estão transportando mais mercadorias. Estão viajando mais. E isso é bom para o Brasil, tá? Tem, lógico, todo benefício aí vai trazer algum ônus. Tem os seus problemas também. Mas nada é insuportável, como está acontecendo em outros países, tá? Vejam só. Todo mundo fala da inflação no Brasil. Olha a inflação aqui, ó. Só que não é no Brasil. Inflação nos Estados Unidos dispara. Carro usado subiu 42%. 42%. E eles mudaram, tá? É porque é o governo que fornece os números da inflação. Eles, a partir da década de 80, mudaram o esquema para mensurar a inflação. Se fosse nos mesmos moldes que eram até a década de 70, a inflação já teria passado de dois dígitos. Por enquanto, está em 5,56%. Mas está aqui, ó. Você vê, tem produto, 42%. Por quê? Porque não está tendo carro novo. Não estão conseguindo entregar carros novos. Houve uma queda na oferta de carros novos por conta dos semicondutores. E isso não é um fenômeno só dos Estados Unidos, não é um fenômeno só do Brasil. É no mundo todo. Se não tem carro novo, as pessoas vão ter que comprar carros usados. Logo, o que acontece? A mágica. O preço sobe. Então, é importante esclarecer isso. Temos que ter paciência, principalmente com os isentões. Esses você tem que ter paciência. Por quê? São pessoas que podem fazer a diferença numa eleição. Então, cabe a nós esclarecermos, tá? Para essas pessoas. Temos que ter paciência com pessoas de esquerda. Sim. Eu sei. Também acho difícil, mas temos que ter. Por quê? Você tem muita pessoa de esquerda que é bem intencionada. Não são todos bandidos. Alguns são mal instruídos. Então, cabe a nós fazermos esse papel de mostrar às pessoas que nem tudo é culpa de Bolsonaro. Ele tem os seus acertos, tem defeitos. Lógico, ele é um ser humano. Ele não é perfeito. Mas nós temos que esclarecer isso. Temos que mostrar para as pessoas que tudo que está acontecendo de ruim não é culpa do Bolsonaro, igual a imprensa quer colocar. Cabe a nós isso. É como eu falo. A base do governo Bolsonaro é o povo. Não temos base parlamentar, não tem imprensa para apoiar. A imprensa de massa, a grande imprensa, que é a imprensa tradicional. Temos as mídias alternativas. Mas, infelizmente, as grandes mídias ainda têm muita influência. E nós precisamos quebrar essa influência deles como? Esclarecendo as pessoas. Tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe. E até a próxima. E mostre esses vídeos. Recortem pedaços. Não precisam se importar com isso. Recortem. Podem ficar à vontade. Eu autorizo. Recortem pedaços e mostrem para as pessoas. É importantíssimo. Porque ver um vídeo de 20 minutos, para nós que gostamos, é normal. Mas muitas pessoas não assistem por estar longo. Mas é necessário mostrar para as pessoas verem que não é só no Brasil. Tá certo? Até a próxima.